Os pumas, que também são chamados de onças pardas, leões da montanha e cerca de uma dúzia de outros nomes, são predadores de emboscadas. Isso significa que eles preferem se aproximar furtivamente e surpreender a presa, em vez de se envolver em lutas prolongadas ou perseguições. Os pumas já percorreram quase todas as Américas, com uma extensão que se estendia do norte canadense ao extremo sul da Argentina. Agora, porém, os humanos reduziram esse intervalo a uma fração do original. Isso principalmente devido a conflitos que ocorrem com a espécie. Os pumas são mortos por pessoas que querem afastar o felino de suas propriedades, de criações como ovelhas, caprinos, porcos e etc. Eles são caçados com armas de fogo e encurralados por cães de caça, como uma raça especial que foi desenvolvida para caçar esse felino. Muitos cães, mesmo os maiores, têm medo de atacar diretamente o puma, que é maior e mais forte. Mas na Argentina, uma raça foi criada para matar pumas e eles não hesitam em atacar. Eles são os dogos argentinos. Dezenas de anos atrás, os pumas eram mais abundantes e esse cachorro foi desenvolvido para ajudar a matar esses grandes gatos. O Dogo argentino é um cão forte, musculoso e agressivo, com uma coragem imensa para atacar. E é por isso que o puma se dá mal contra esses cachorros. Ao longo das décadas, muitos pumas foram caçados e mortos pelo Dogo argentino, que é uma máquina de matar e considerado um dos cães mais poderosos do planeta.